Então, presidente, vá estudar, vá se letrar, vá se preparar melhor, porque só governar com bandeira e colocar no seu ministério a diversidade, isso é muito importante também, criar política pública. E agora estão chamando o Lula de burro. Cara, literalmente, falou Lula, você é um jumento. Você é um jumento. Ela que reforça estereótipo, reforça associações negativas, ou que tendem a inferiorizar a figura de uma pessoa negra, de um profissional. É quando a gente não consegue entender que, sim, hoje estamos ocupando espaços importantes, não que de um percussionista não seja, também é, mas isso já é associado desde sempre, há muito tempo. Já estamos conectados à cultura e à música no Brasil, ao batuque, há muito tempo. Hoje estamos fazendo outras coisas muito importantes também. E quando o presidente tem a oportunidade de frear esse tipo de associação, ele faz o contrário, ele reforça esses estigmas em torno da população negra. Então, presidente, vá estudar, vá se letrar, vá se preparar melhor, porque só governar com bandeira e colocar no seu ministério a diversidade, isso é muito importante também, criar política pública. Caraca, mano! O... Dona jornalista, não sei o nome da senhora, mas deixa eu explicar uma coisa pra senhora. A senhora pediu para que o Lula fizesse coisas que é impossível. Estudar? Porra, o Lula nunca estudou. Não é agora que o Lula vai querer estudar. O Lula falou que ele tem preguiça de ler. O Lula sabe que o povo petista tem que ser burro igual a ele. Porque se o povo deixa de ser burro, o povo não vota mais no Lula. Então, o Lula trabalha para a ignorância da população. Então, a senhora pedir para o Lula estudar, se letrar, a senhora está de sacanagem. Não vai acontecer nunca. Nunca. Cara, mas é muito bom ver isso. Porque essas são as pessoas que apoiaram o Lula. E agora estão chamando o Lula de burro. Cara, literalmente, falou, Lula, você é um jumento. Lula, você é um jumento. E aí eu tenho o tradutor. Eu falei para você que eu tenho um tradutor de estimação. Rapaz, eu falei para você que é o seguinte. Quem é que acha que qual é o melhor protetor que existe? Se você quisesse ter um guarda-costas, quem você acha que é o melhor guarda-costas que existe? Tem gente que fala que é pitbull. Tem gente que fala que é um homem. Um cara que é pacha-preta em jiu-jitsu. Rapaz, o melhor guarda-costas que existe é um militante petista. Rapaz, o cara protege, mano, que você não tem ideia. O Lula rouba e o cara fala que não roubou. O Lula é racista e o cara fala que não é. O Lula dá, graças a Deus, aos 300 anos de escravidão. O cara, não, 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 o Lula não falou isso. O Lula quis dizer que... Mano, eu quero ter um petista militante de guarda-costas. Quer dizer, vai proteger o seu dono lá no inferno, mas os caras são protetores, cara. Você não tem ideia. Você não tem ideia. O cara morre para proteger o Lula. Não, meu amigo, não tem. O cara é protetor do Lula. É uma pessoa doente. Melhor guarda-costas que existe. Um militante petista. Porra, os caras... Pior que Pitbull. Protege o dono dele, o pai dele, o Lula. O tradutor. Eu já falei para você que tem um tradutor desse aí. Eu falo lá. Aí, Zé Ruela, o que o Lula falou aí? Aí o cara vai... Você está prestando atenção nas mídias de direita. Falei, é, de direita. Boa sal. Olha aí, o G1, Foice de São Paulo, a Folha Higiênica. Está todo mundo falando. Mas não, é, porra, matéria de direita. Não adianta. Não adianta, entendeu? A Org Internacional diz que o governo Lula é corrupto. Aí, a Gleisi Hoffman vai... Ah, esses negócios... A gente não acredita nisso. Mas ano passado, acreditava. Diziam que era bom porque estava atacando o Bolsonaro. Quer dizer, quando o negócio ataca o Bolsonaro, ele é confiável e é bom. Quando o negócio mostra a cagada deles, o negócio não é mais confiável nem bom. Porra, mudou. Eu lembro quando eles xingavam o Alexandre de Moraes. O petista dizia que o Alexandre de Moraes era o vampiro, era corrupto. O Alexandre de Moraes era tudo de ruim. Não queriam o Alexandre de Moraes na Suprema Corte. Aí, agora, o petista tem tatuagem na bunda. Com a cara do Alexandre de Moraes. É uma coisa assim que você fala... Mano, isso é uma coisa assim de outro mundo. De outro mundo. Vocês têm a tatuagem do cara. Vocês xingavam o cara. Vocês eram contra o cara. E agora vocês têm tatuagem no cara. Mano, vocês são doentes. Mas tem essa galera aí no Brasil. Eu tenho um deles, tradutor. Quando eu quero uma tradução, eu quero dar uma risada. Eu pego a matéria que o Lula fala, jogo pra ele. Ele vai e faz aquele contorcionismo ali, maluco. E vem com as ideias conspiratórias dele. Que eu fico cagando de rir por antes. Meia hora de riso. Não, rapaz, isso não tem preço. Meia hora de risada na cara dos petistas. Não tem preço. Tô falando pra você. Mas agora, ver a Globo chamando o Lula de burro. Mano, cara, quase que eu paguei pra um app deles. Porque você sabe que a Globo tem um app, um aplicativo aí. Eu quase paguei o aplicativo pra assistir de novo. Falei, porra, mas ele não chamou o Lula de burro. Eu quero assistir. Vale a pena eu botar uns, sei lá, quantos reais nesse aplicativo aí pra assistir. Chamar o Lula de burro. Vamos voltar aqui. Porque eu quero ver de novo chamar o Lula de burro. Vamos lá. Chama ele de burro aí. Fala. Parar melhor. Porque só governar com bandeira e colocar no seu ministério diversidade, isso é muito importante também. Criar política pública. Mas ser exemplo na fala, vocalizar esses novos tempos é fundamental. E também a sua missão. Chama ele de burro. Chama. Governante desse país. Ah, volta aí. Volta aí que eu quero a parte do chamou de burro. Volta aí que eu gosto de que eu nem chamo ele de burro, porque tem petista na live. Sempre há muito tempo. Já estamos conectados à cultura e à música no Brasil. Abatou que há muito tempo. Hoje estamos fazendo outras coisas muito importantes também. E quando o presidente tem a oportunidade de frear esse tipo de associação, ele o faz o contrário. Ele reforça esses estigmas em torno da população negra. Então, presidente, vá estudar, vá se letrar, vá se preparar melhor. Porque só governar com bandeira e colocar no seu ministério diversidade, isso é muito importante também. Criar política pública. Mas ser exemplo na fala, vocalizar esses novos tempos é fundamental. E também a sua missão como brasileiro. Cara, eu só penso se fosse o Bolsonaro que tivesse falado essa merda, né, cara? Você acha que elas estariam sendo tão educadas, né? Tão educadas. Presidente, vai estudar, presidente. Vai se letrar. Se prepare. Como é que ele vai se preparar? O cara já é presidente pela terceira vez. Que se preparar. Você poderia falar, deixa de ser burro, deixa de ser jumento e bebe menos. Também não ia funcionar. Não ia funcionar. O Lula sumiu. Depois disso aqui, o Lula desapareceu. Ninguém encontra. O Lula tá desaparecido. O cara sumiu. Ele não quer, né? Ninguém não quer. Vamos ver esse aqui, ó. Olha a outra aí, ó. Ih, esse aqui fica difícil sem ouvir. Volta, 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 volta. Olha aí. Da civilidade política com o Tarcísio Gomes de Freitas. E o Lula é capaz de jogar tudo isso fora com uma gracinha, com um populismo barato. sabe que é totalmente inadequado. Totalmente inadequado? Só isso, só? Populismo barato, totalmente inadequado? É só isso? Rapaz, eu tô dizendo pra vocês, rapaz. O Lula, a Globo, cara. Ver a Globo fazendo isso, olha, é muito bom ver a Globo fazendo isso, né? É muito bom. É muito bom mesmo. Porque o que o Lula fez, e eu fiquei, olha, honestamente falando pra você, eu tô surpreso que a Globo foi pra cima do Lula. Eu sei que a Globo irá pra cima do Lula. Eu sei que o Lula não é a escolha da Globo. O Lula não quer a Globo. A Globo não quer o Lula. Eu sei disso. O Lula tá comprando a Globo pra fazer seu papel, pra fazer seus panfletos. Mas o tempo vai chegar que a Globo vai pra cima do Lula. É questão de tempo. Só que eu pensei que eles iam pegar mais leve. Pegou até um pouco pesado. Teve alguns de repórter que passou pano, é óbvio, né? Porque, porra, precisa do Pix. Mas, isso aqui foi pesado. Eu achei que foi pesado. Eu achei que valeu a pena. Eu achei que teve um nível de paulada que valeu a pena. Gostei. Gostei. Gostei mesmo. Foi legal. Gostei do que aconteceu aqui. E aí você tem mais. Aí, um outro caso aqui, a Globo também indo pra cima do Lula. Olha esse outro caso aqui. Vamos lá. ...uma encrenca que é, na minha avaliação, é o nó do Brasil. O nó político do Brasil está nessa evolução de gasto com emendas parlamentares. É muita coisa, Ana Flor. É muita coisa. Esse orçamento aqui, que pula de um ano pro outro, pula 11,3 bilhões de reais, isso não é orçamento, isso é achar que o que está acontecendo nesse momento é achar que não existe, em lugar nenhum, em lugar nenhum do planeta, um orçamento que saia de 13,5 bilhões em emenda parlamentar e passe pra 40 e tantos, 47 bilhões de reais. Então, eu queria te ouvir, porque eu acho que deu de normalizar, né? Acho que ninguém pode mais normalizar o que está acontecendo. É mais do que o orçamento secreto, que já era absurdo. Eles pegaram o orçamento secreto e ainda mataram ali mais 16 bilhões de reais. Ai! Ai! Cara, eu tento conversar com os americanos aqui nos Estados Unidos sobre esse negócio, né? Emenda parlamentar. Como é que é? O presidente, ele tem esse bando de dinheiro, esse montante de dinheiro, e ele dá pro parlamentar, pro parlamentar fazer umas coisas e votar a favor dele. Aí o cara fala assim comigo, porra, então ele vai preso, preso, porra, preso. No Brasil, essa porra é legal. Falo, como é que isso é legal? É a corrupção legalizada. Você compra a votação. Cara, esse negócio de emenda que está acontecendo no governo Lula é exatamente igual o mensalão. O petrolão é a mesma merda, só que eles legalizaram a corrupção pra dizer que o roubo não é roubo. É tipo, por exemplo, nos Estados Unidos, aqui na Califórnia, antes se você roubasse 900 dólares, você era preso porque você roubou. Aí eles mudaram a regra, eles falaram que roubo até 950 dólares não é roubo. É uma infração. Então não dá cadeia. É a mesma coisa. Eles pegaram a corrupção, que é o governo dar dinheiro pra comprar votos, e eles mudaram o nome. Olha, a partir de hoje, a corrupção vai ser chamada emenda parlamentar. Ah, entendi. Então se o nome da corrupção, ela é emenda parlamentar, não é mais corrupção. É um jogo de palavras que só existe no Brasil Topequim. É exatamente isso. A mesma coisa que eu falei pra você da democracia. O Brasil é o país que faz, é o país antidemocrático, democraticamente funcionando. Entendeu? É aquela... A gente não esquece a juíza dizendo, olha, a gente vai votar em favor dessa lei. Essa lei que é inconstitucional. Mas ela vai ser somente até segunda-feira. Depois de segunda-feira, a Constituição volta ao normal. Nunca voltou. Nunca voltou. Mas o que acontece é que você tá sendo inconstitucional para salvar a democracia. Então a inconstitucionalidade deixa de ser inconstitucional e passa a ser constitucional. Entendeu? É um jogo de palavras, rapaz. O Brasil é assim. Ah, isso aqui é corrupção. Não é. Sabe por quê? Porque eu batizei a corrupção como emenda parlamentar. Então não é mais corrupção. Ah, entendi. Não é mais. Porque foi batizado em emenda parlamentar. A corrupção não é corrupção mais. Entendi. É assim, cara. O Brasil é assim. Você só muda a palavra. O Brasil, no governo Lula, você tinha pobre. O pobre, ele fazia até X. Por exemplo, a pessoa que ganha até 200 reais é pobre. O Lula vai e faz ele ganhar 201 real. Não é mais pobre.